Pela primeira vez, os gabinetes de comunicação institucional, ao nível dos parlamentos dos países da Cplp, são chamados a responder a uma pandemia que se manifesta à escala global. Neste contexto, os desafios para o secretário-geral da Assembleia Nacional de Angola devem ser a atualização permanente das informações. Hoje, o mundo oferece-nos vários instrumentos de comunicação. E esses instrumentos vários de comunicação que o mundo hoje nos oferece têm que ser explorados no sentido de potenciar no máximo as nossas instituições. E a informação deve, por obrigação, ser permanentemente atualizada. É necessário que as áreas competentes estejam preocupadas na atualização permanente da informação. Nesta fase em que as sociedades mostram-se mais modernizadas, durante o discurso de abertura deste encontro, o secretário da Associação dos Secretários-Gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa e da Câmara dos Deputados do Brasil, deu a conhecer que a adequação dos conteúdos informáticos devem ser sistematizados as novas ferramentas tecnológicas de comunicação. A sociedade mudou. Aqueles meios de comunicação tão eficientes que continuam sendo importantes, eles, obviamente, vão ganhando uma outra dimensão dentro dessa nova realidade. A TV, como tal qual se concebeu anteriormente, já não ocupa um espaço tão grande na sociedade moderna. Sentar-se à frente de um aparelho de televisão e ficar esperando uma programação transcorrer normalmente parece não ser algo mais compatível com o mundo em que vivemos. Nós buscamos e consumimos informação a tempo e a hora, de onde queremos, já de forma sistematizada, porque nós já acionamos os veículos que nos interessam e que nos proveem informações a tempo e a hora. A crise do coronavírus no mundo está a implicar desafios e oportunidades a comunicação institucional em empresas e instituições públicas e privadas. Para o Parlamento Angolano, os desafios se estendem no estabelecimento de uma comunicação transversal com os vários órgãos de imprensa, com vista a manter a identidade corporativa da Casa das Leis. Procuramos estabelecer uma comunicação com toda a clareza nos canais internos e através também dos órgãos de comunicação social externo da Assembleia Nacional. A nossa comunicação em tempos de pandemia tem enfrentado vários desafios e que, portanto, continuaremos a enfrentar desafios daqui para frente, porque já se comenta que este será o novo normal. e, portanto, temos trabalhado no sentido de fortalecer a identidade corporativa virada para uma comunicação interna forte e chamar exatamente à necessidade de termos esta comunicação e uma identidade corporativa para reconhecer que os desafios que se colocam ainda são gigantes, mas todos nós sabemos o quanto difícil e maior será a recompensa das oportunidades de superar esta situação. O papel da comunicação institucional em tempo de crise foi um dos temas destacado neste primeiro encontro com os quadros de comunicação institucional dos Parlamentos dos Países de Língua Portuguesa, promovido pela Associação dos Secretários-Gerais da Cplp.